Rapidamente, eu conto para vocês que meu pai é grosso, vocês não acreditam. Grosso. Apanhei? Muito. Acho certo. Nos outros, sim. Em mim, não. Meu pai batia na gente pré-pago, mano. É sério isso. Para você ter uma ideia, ele trabalhava de segunda a quinta no interior, então chegava no domingo antes. Era dia dos pais. Ele reunia a gente e dava uma surra. À toa, sim. Ele falava, não, é para você passar a semana. Não é bonitinho? Porque ele punha crédito na gente. Valeu! Aplausos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.